Música Existem momentos, fases, estações da nossa jornada com Deus que simplesmente não sentimos nada. Parece que fomos abandonados por Deus, aparentes pedidos sem resposta. Lemos a palavra e parece que simplesmente não entendemos nada ou que não recebemos algum entendimento profundo. Nos perguntamos de qual pecado nós não nos arrependemos. Pensamos que esfriamos espiritualmente, mas olhamos para o nosso coração, examinamos-nos a nós mesmos e vemos que temos buscado de facto. Deus permite estes momentos para que os fundamentos da nossa fé sejam fortalecidos. Ele nunca prometeu que sentiremos sempre a sua presença, mas prometeu que nunca nos abandonaria. Ele está contigo. Deus nos chama a viver pela fé e isso significa confiar naquilo que a palavra dEle diz. Não viver por aquilo que vemos. A nossa vida com Deus não deve estar firmada nos nossos sentimentos, mas em Cristo. Confie. Espere. Espere nele. Ele está aí. Não espera sentir. Creia e permaneça conectado. F realidad é essa palavra. Un праздante It's Amado Segura orta a Sra. Amado 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 Amém.